Já estão me filmando? Bom, galera, chegando aqui, trabalhinho, groto, campanha, estou feliz da vida. Venham. O cliente pediu um fundo azul de cenário para linkar com a cor da marca dele, a cor que ele trabalha. E aí eu vou iluminar esse fundo junto com o modelo para fazer um historial azul no tom do lado do fundo. Maravilha, ou seja, é tudo pensado? Pensado, achei tudo. Bem, impossível fazer foto de noivo e não pensar no amor, né? Se idade interfere, se diferenças culturais, sociais interferem para que duas pessoas se casem. Eu acho que o amor é uma coisa irracional, né? Estou me habituando a roupa de noivo antes mesmo de me tornar um noivo. Cada coisa que a gente faz na nossa vida promove, provoca um tipo de mudança, transforma, faz com que a gente reflita a respeito da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E eu acho que esse trabalho fez isso comigo. Eu pensei um pouco mais a respeito de família, sonhos, casamento e amor. É isso aí. Eu acho que esse trabalho fez isso comigo. Eu acho que esse trabalho fez isso comigo. Eu acho que esse trabalho fez isso comigo.